As exportações de carne bovina ultrapassaram 153 mil toneladas no mês de maio. O valor é quase 21% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Já o preço pago pela carne brasileira renovou o recorde da série histórica e se aproxima de 7 mil dólares por tonelada. Em moeda nacional, com a taxa de câmbio elevada, o valor pago pela proteína também foi o máximo da série histórica, atingindo mais de 34 mil reais a tonelada. Pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, indicam que o bom desempenho das exportações em volume e os preços recordes pagos pela proteína revelam a importância do mercado externo para o setor pecuário nacional, sobretudo neste período de transição da safra para a entre-safra, quando o mercado registra um pequeno crescimento na oferta de animais para o abate. A expectativa é que o país supere o recorde de exportações de carne bovina registrado em 2021, quando embarcou mais de 7 milhões de toneladas.